Ela fala, eu entendo o que ela fala. Você quer beber água? Quer? Ela bebe muita água. Ela tem já, eu tô vendo uma tarde toda cagada aqui, ó. Ela não compra. Ela já tem mais de 90? Eu acho que tem. Foi passada uma ocorrência via Copom para o prefixo 3788. De ponta, a guarnição deslocou até o condomínio Gênesis, Chacra 5. E ao chegarmos ao local, foram denúncias feitas por vizinhos. Nos deparamos com a idosa, extremamente desidratada, desnutrida, já em estado vegetativo. De pronto, solicitamos o apoio do bombeiro, bombeiro militar, que foi até o local. E conduziu a idosa até o hospital. A neta dela, que tem os cuidados, inclusive uma procuração ativa que encontramos no local, passando direitos para ela, para usufruir até de imóveis que a idosa tinha, deixava essa idosa sem comida e sem água, três dias seguidos, conforme foi falado por vizinhos. E ela fugiu antes de chegarmos em contato com ela, ela chegou a atender e tentou ludibriar a guarnição e não retornou ao local. E para melhorar a situação, o indivíduo que era conivente com essa situação dentro do lote, após pesquisas feitas pela guarnição, foi encontrado o mandado de prisão em aberto. Quatro anos aí para ser cumprido ainda. Então, conseguimos salvar a vida dessa idosa que já estava em situação vegetativa e, de pronto, conseguimos lograr isso em um mandado de prisão. E agora vai começar a investigação para ir atrás dessa neta para ser punida devidamente. Música Música